A Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Serqueira, avaliou esta segunda-feira a carteira de projetos culturais e a cooperação com o Presidente da Comissão Executiva da Organização das Nações Unidas para a Ciência e Educação, Unesco, Santiago Mourão. Durante o encontro que aconteceu à margem da segunda edição da Bienal de Luanda, as duas entidades convergiam na necessidade do trabalho conjunto na reestruturação de projetos e ações de promoção, preservação e valorização do património e da identidade cultural. Carolina Serqueira avançou o que Angola espera contar, como sempre, com o apoio da Unesco para a concretização de projetos em carteira no quadro da cooperação. O Presidente da Conferência Geral da Unesco, Santiago Mourão, manifestou total disponibilidade para apoiar Angola nos mais variados domínios, com particularidade para a promoção, preservação e divulgação dos bens culturais e da promoção da cultura da paz. Estamos muito satisfeitos de saber, de ter participado e trabalhado para que a ideia da Bienal fosse mantida dentro das programações. E agora entendo que há um compromisso de Angola de continuar sediando esta Bienal, que é absolutamente central. É central no momento em que o mundo se encontra, digamos, com grandes incertezas. Então é preciso reforçar a ideia da paz como elemento central para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Por ser o turno, a Embaixadora da Angola junto da Unesco, Ana Maria de Oliveira, afirmou que o país deverá tirar proveito das iniciativas promovidas pela organização, destacando as ações de formação e capacitação de quadros, bem como de preservação do património cultural. Foi um êxito, foi um sucesso, depois de um ano de trabalho, sobretudo com o Covid, ser possível que Angola esteja presente no Conselho Executivo. É uma grande responsabilidade também. O nosso representante é o doutor Narciso Benedito. A missão permanente tem a missão de preparar os dossiês, acompanhar os dossiês, fazer acontecer os projetos e os programas. E, portanto, estamos no lançamento de ações com os nossos departamentos ministeriais, ações concretas. Portanto, houve, durante a Conferência Geral, reuniões com todos os diretores-gerais adjuntos da Unesco, nas diferentes especialidades. E, portanto, estão engajados princípios e vontades de fazer acontecer projetos e programas. A diplomata brasileira está em Angola, no quadro da segunda edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Pais, que decorre desde sábado, 27, na capital angolana.